Será que um protetor solar com toque seco é a mesma coisa que um protetor anti-oleosidade? Olha, calma aí, eu, Maurício Pupo, farmacêutico especialista em cosméticos, já volto e te conto toda a verdade que você, sem dúvidas, precisa saber. Enquanto isso, clica no sininho, se inscreve no meu canal e dá um like no meu vídeo também. O protetor solar com toque seco é aquele produto, é aquele protetor que você aplica na sua pele e no momento da aplicação ele fica muito leve, ele não pesa, ele fica sedoso, ou seja, ele tem um toque sequinho. Ele contém sílicas que vão deixar o toque sequinho gostoso e agradável, sendo perfeito para quem tem a pele mista e até a pele oleosa. Já um protetor anti-oleosidade é aquele produto, é aquele protetor que você aplica na sua pele e ele contém uma quantidade tão grande de sílicas, são sílicas secativas, que ele vai reduzir a oleosidade normal da sua pele, ou seja, ele vai tirar aquele excesso de oleosidade que é absorvido pela sílica. Então, obviamente, ele também vai ter um toque sequinho. Agora eu vou te dar dois exemplos maravilhosos que eu sou fã. Em primeiro lugar, olha, meu solo extreme, fator 99. Quando você vê fator 99, você já imagina um produto pesado, mas não é, ele tem toque seco. Então, eu aplico ele na minha pele e ele mantém. A minha pele é sequinha, leve, agradável, uma delícia, nem parece que eu passei nada o dia todo, o dia todo. E tem o protetor solar, o anti-oleosidade, o matificante, o que controla a oleosidade, que é o normalize mate intenso e fator 50. Esse aqui contém as poderosas sílicas secativas, são aquelas sílicas que vão ao longo do dia diminuindo todo aquele óleo, sabe aquela coisa desagradável, né? Então, perfeito, por exemplo, para quem trabalha em ambientes mais quentes. Eu, para o meu dia a dia, eu uso o Biosolio Extreme 99, porque ele já vem com antioxidantes italianos. Agora, quando o dia está muito quente, eu tenho que gravar vídeo, a pele está com aquele brilho, né? A produção fica brava comigo. Aí eu já saio de casa com o meu normalize mate intenso fator 50, porque ele vai reduzindo a oleosidade. Os dois, além desses benefícios, vão receber aqui a coroa, ó, das 12 horas de proteção solar, que não é a mesma coisa que 12 horas de proteção anti-oleosidade, tá bom? Por isso que eu só aplico de manhã, ó. Estão coroados aqui, 12 horas de proteção solar, você aplica de manhã, a pele fica protegida até a noite. Gostou do vídeo? Olha, proteção solar é coisa séria, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é criar, desenvolver protetores solares. Eu tenho até livro escrito, então eu quero convidar vocês para sempre acompanhar o meu conteúdo, porque ele é sempre um conteúdo sério, é sempre um conteúdo honesto e eu sempre vou falar para vocês a verdade. Tchau, bacione e até a próxima.